A balança de pagamentos angolana está no epicentro das discussões entre os responsáveis angolanos e os técnicos do FMI, que afirma que uma das suas grandes preocupações consiste em avaliar como foi possível o país transformar tão rapidamente um excedente robusto em déficit profundo. Estima-se que Angola tem hoje o 33º maior déficit do mundo. O FMI prevê que o país termine este ano com um déficit externo de 11,6%, quando em 2012 tinha um excedente superior a 12%. Entre os 190 países, Angola é o nono com maior degradação da balança de transações correntes neste período. O BNA disponibilizou um montante de 106,9 milhões de euros na semana compreendida entre 30 de maio e 3 de junho, para fins diversos, a uma taxa de câmbio de 186,264 quanzas. Do montante vendido, 35,8 milhões de euros destinou-se para a cobertura de necessidades de importação das empresas prestadoras de serviço ao setor petrolífero e o remanescente para a cobertura de operações das seguintes fúbricas. Ministério da Saúde, TAG, Ministério da Energia e Águas, Telecomunicações, órgãos de Estado e operações de natureza particular diversas. No dia 3 de junho, foram transacionados no mercado da dívida pública titularizada um volume de 18.213 títulos em 19 negócios, uma média de 959 títulos por transação, correspondendo a uma variação positiva face à sessão anterior de 84,12%. O euro está a ser transacionado a 186,264 quanzas. O Brent desvalorizou 0,80% para os 49,64 dólares por barril. A descida ocorre na sessão seguinte ao PEP ter falhado novamente, um acordo para impor o teto global à produção. A organização acredita que há sinais que indicam que o mercado está a reequilibrar-se. As principais praças norte-americanas encerraram a sessão de sexta-feira com resultados negativos, com os investidores expectantes sobre o próximo passo da Fed, num cenário de fragilidade do mercado de trabalho. Na Europa, os mercados acionistas não escaparam ao cenário de incertezas dos Estados Unidos da América, numa sessão marcada pela aversão ao risco pelos investidores. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto